Salvar, sempre salvar. Este lema passa a fazer parte da vida dos 156 novos soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, formados nesta terça-feira em Porto Alegre. A turma concluiu o curso básico de formação de bombeiros, depois de 1.368 horas-aula com disciplinas de busca terrestre e aquática, técnicas de combate a incêndio e suporte básico da vida, entre outros conhecimentos. Governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior foi o paraninfo da turma e destacou a importância da escolha que os novos bombeiros fizeram. Ser bombeiro militar é uma missão de vida. Vocês acabaram de jurar, fazer o juramento do bombeiro militar, no qual vocês afirmaram, juraram, que podem correr o risco da própria vida para cumprir o dever de vocês como bombeiro militar. Nenhuma outra ou poucas outras atividades, o servidor público jura a própria vida. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul lembrou a credibilidade da instituição, presente em 93 cidades gaúchas, atendendo diretamente 76% da população do Estado. Trabalho que tem como objetivo principal salvar e proteger nossas comunidades, não importando sua condição social, credo, cor e sexo. Entre os formandos, muita emoção pela etapa concluída e vontade de fazer a diferença na sociedade. É uma escolha que a gente faz e poder... isso daqui é só um passo, porque poder ajudar as pessoas e seguir isso, ganhar para isso é incrível, entendeu? E estar junto com os familiares aqui, que eles representam para mim, é sem dúvidas a melhor coisa do mundo. Agora é fazer o melhor possível, assim, honrar o que o nosso juramento manda, o que a lei estabelece, poder ajudar o máximo de pessoas possíveis e crescer, né? Dar orgulho, assim, ajudar o pessoal, a comunidade do Rio Grande do Sul. Significa uma grande conquista que eu esperava há um bom tempo, assim, eu já pensava em ser bombeira, né? Essa questão militar também eu acho muito bonita. A disciplina, a organização, né? A eficiência que a disciplina de ser militar traz. E associado com bombeiro, para mim, é muito gratificante estar me formando agora. Ao fim da cerimônia e sob os olhares orgulhosos dos familiares, os novos bombeiros passaram pelo tradicional batismo da corporação, para marcar o momento especial. Legenda Adriana Zanotto